Vem cá, saiu o edital da PM Bahia e você não sabe como estudar? São duas mil vagas anunciadas e você está aí perdidão com a FCC? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa videoaula onde, de uma forma muito tranquila, eu vou passar para vocês aqui as principais informações sobre esse concurso. E claro, vou fazer aquela análise marota na parte de matemática para deixá-los aí de cara para o gol. Beleza? Então, sem quiri-quiri-corococó, rumo à aprovação, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre esse concurso. Então, começando aqui a brincadeira, indo direto ao ponto, sem lero-lero. Informações gerais sobre o concurso. Tá legal? Informações gerais sobre o concurso. Vamos trocar uma ideia sobre soldado, sobre o concurso de soldado da PM Bahia. Então, vamos lá. O que é importante o guerreiro saber? Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, escolaridade, nível médio, é uma grande oportunidade para a galera que tem nível médio. A prova vai rolar dia 22 de janeiro de 2023. Período da inscrição, 13 de 10 a 11 de 11 de 2022. Importante você gravar essa data para você não perder o time. Valor da inscrição, 90 reais. Achei um valor interessante, bem bacana. Número de vagas anunciadas para soldado da PM, 2 mil vagas anunciadas. E remuneração de até 4.012,11. Então, é um salário de mais de 4 mil reais. Tá legal? Complementações, né? Importantes que eu faço aqui nessa primeira parte do nosso vídeo. Vamos lá. Requisitos, né? Isso é muito importante. Requisitos para esse concurso. O aluno precisa ter, o candidato, melhor dizendo, precisa ter nível médio. CNH, categoria B. Idade. Preste atenção, meu garoto. Idade. No mínimo, 18. E no máximo, 30. Tá? E eu anotei aqui também a questão da altura. É importante a gente ressaltar isso. A altura, tá? Guerra avisada não mata ninguém. Homens, né? 1,60. No mínimo, 1,60. E mulheres, 1,55. Tá legal? Na questão da redação. Essa prova também tem redação, tá? E os alunos perguntam muito sobre isso. Pô, quantas redações serão corrigidas, Marcão? Tá? Segundo o edital, três vezes o número de vagas. Então, três vezes dois, seis. Então, seis mil redações serão corrigidas. E é, geralmente, uma tradição, né, do concurso da APM Bahia, chamar o maior número, né, o maior número possível de candidatos. Tá legal? Então, não desanime se você ficar um pouquinho lá para trás, mas você pode ser chamado. Basta você mandar bem aí na sua redação. Legal? Em relação, né, ao quantitativo de vagas, tá, para homens e mulheres, né? Dessas duas mil vagas, né, temos aí 1.700 vagas para homens e 300 vagas, tá, para mulheres. Legal? Então, dessa primeira parte, né, sobre informações gerais, né, desse concurso, seria isso. Legal? Vamos lá. Continuando aqui com o nosso bate-papo. Etapas do concurso. Etapas do concurso. Isso daqui também é muito importante, ó. Tá aqui, ó. Prova objetiva, mais redação, tá? O candidato terá aí quatro horas e meia para fazer isso daí. Quatro horas e trinta minutos. Vai rolar um TAF. Exames médicos. Entrega de documentos, né, documentação. E curso de formação. Né, todas essas etapas, elas são eliminatórias. Então, é muito importante, né, principalmente aluno que vai fazer carreiras policiais, carreiras militares, né, cara, tem que estar com o físico em dia. Tá legal? Não adianta você cuidar apenas do intelectual. Lá atrás, na década de 90, eu sofri muito com isso, tá? Eu fui aprovado duas vezes para a Escola de Oficiais da Marinha e não fui, né, por causa do meu físico. Eu só cuidava do intelectual e esquecia do físico. Aí, na terceira vez que eu fui lá fazer a prova, eu tomei vergonha, né, corri, emagreci, pã, e consegui entrar. Ah, Marcão, por que você não seguiu carreira? Aí, é outra história, né? Um dia eu faço um vídeo aqui e conto essa história para vocês. Tá legal a minha trajetória aí no mundo militar. Legal? Mas, fica a dica para uma coisa que eu já vivi, já passei por isso. Legal? Ah, Marcão, mas você está gordinho hoje em dia, cara. Esquece, eu não vou fazer prova militar. Eu estou cuidando da minha saúde, tá? Mas você que vai fazer, cara. Cara, não dá mole, porque você vai passar na prova, vai chegar lá e vai tomar pau. Beleza? Então, fica aí a dica para você que está um pouquinho fora do peso. Legal, legal, legal? Vamos lá. Seguindo com a vida, ó. Assuntos que serão cobrados no concurso da PM Bahia. Isso daqui é importante, ó. A prova, né? Tem duas partes, né? A prova será dividida em duas partes. Vamos pensar assim, né? A prova objetiva. Temos a parte de conhecimentos gerais, né? 50 questões, ó. Aqui, ó. Matemática, português, informática, história do Brasil, geografia e atualidades. E temos aqui a parte de conhecimentos específicos. E temos aqui a parte de conhecimentos específicos. 30 questões. Direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, penal, penal militar e igualdade racial. Aqui na parte de conhecimentos gerais, né? Com certeza, o quantitativo de questões será focado ali, né? A maior parte das questões será focada na parte de matemática e língua portuguesa. Então, você tem que dar uma atenção maior, tá? A esses assuntos. Principalmente matemática, que a gente sabe que é o que derruba a maioria dos candidatos. E, em relação ao concurso anterior, né? Teve aí uma mudada, né? Com certeza, agora, o concurso vai ficar muito mais difícil na parte de matemática. Daqui a pouco, a gente vai dar até uma analisada nesse conteúdo. Então, nessa parte de conhecimentos gerais, né? A minha dica era você focar ali na parte de matemática e língua portuguesa, tá? E aqui, na parte de conhecimentos específicos, seria você focar aqui no Constitucional, Direitos Humanos, Penal e Penal Militar. Tá legal? Você dá uma focada nessa parte, né? Geralmente, concursos militares gostam muito de Direito Penal, Direitos Humanos, né? E essa parte. E a Constituição, né? Direito Constitucional é a base de todos os outros. Beleza? Então, tá aí a dica. E o legal é que é tudo o mesmo peso, né? Que é tudo o mesmo peso. Dá uma olhadinha no edital, né? Eu sempre peço para o aluno dar uma olhada no edital, fazer a leitura do edital por completo. Porque aqui a gente está dando uma pincelada, né? A gente está indo aqui nos pontos mais importantes. Então, é legal você olhar, por exemplo, lá no edital, o critério de desempate. Se eu não me engano, está nessa ordem, né? Maior anota em conhecimentos gerais, redação e conhecimentos específicos. Tá legal? Dá uma olhadinha lá para você ver essa questão do critério do desempate, que é muito importante também. Beleza? Então, família, é isso. Passamos o carro aqui, ó. Opa! Que isso? É o inimigo agindo aqui. Então, passamos o carro aqui nessa parte dos assuntos, né? Agora, vamos entrar numa parte muito importante, que você está ansioso aí, ó. Tá aqui, ó. O que cai de matemática na PM Bahia? Marcão, eu estou desesperado. Pô, passa a visão aí para a gente. Dá alguma orientação sobre esses assuntos que eu estou perdidão no Mali. Em relação ao concurso anterior, mudou bastante coisa e eu estou perdido. Ou eu queria uma orientação aí do MPP. Então, vamos lá, família. Só se for agora. Tá aqui, ó. O que cai de matemática? Aí, né, no edital temos sete tópicos. Começando aqui pelo primeiro, ó. Vamos lá. Conjuntos numéricos. Números naturais. Tá aqui, ó. Números naturais. Números inteiros. Racionais. Reais. E complexos. Então, sobre números naturais, inteiros, racionais e reais, o que é importante você estudar? Tá legal? Anota aí. Anota aí, cara. Caneta e papel na mão. Anota aí. Expressões e potenciação. Tá? Essa parte de matemática básica, né? Mais aquela parte ali da tia teteca. Expressões numéricas e potenciação. Problemas envolvendo, né? As quatro operações. Tá? E na parte de números complexos, que é o terror da galera, tá ali, ó. Forma algébrica e forma trigonométrica, tá? Em relação à forma algébrica, você vai estudar a parte de módulo, tá? Operações, o que seria o conjugado de um número complexo e igualdade de números complexos. E na forma trigonométrica, olha o nome, forma trigonométrica. Você tem que ter uma noçãozinha aí de trigonometria, principalmente de seno e cosseno. Legal? Então, isso que é importante o guerreiro saber dessa parte inicial. Complementando aqui, ó, entra a parte de sequências numéricas, que seria PA e PG. Tá legal? Estude as duas, mas foca mais aqui, ó, na PA. Tá legal? Que geralmente é o que cai nas provas, tá? Da PM. Beleza? PA e PG. Estuda as duas, mas foca mais ali na PA. Principalmente, né, aquela questão de termo geral, soma de termos, né, como encontrar a razão, né? Aquelas coisas que geralmente são cobradas em relação a PA e PG. Beleza? Então, o item 1 foi para a conta. Passamos aí para o item 2. Vamos lá. Caneta e papel na mão, cara. Anota isso aí. É a parte de álgebra. Aí tem aqui, ó, expressões algébricas, polinomes. Vem, operações e propriedades, equações polinomiais e inequações relacionadas. Então, daqui, cara, disso tudo aqui que ele falou, o que você tem que estudar ali? Equações, principalmente do primeiro e segundo grau. Inequações, principalmente do primeiro e do segundo grau. E estudar problemas envolvendo equações, tá? Tudo isso está subentendido, tá? E problemas envolvendo equações. Na parte de polinômios, nessa partezinha aqui de polinômios, que ele coloca ali operações e propriedades, cara, foca na divisão, tá legal? Foca na divisão de polinômios, que é a parte mais chatinha, mais complicada. Você vai estudar tudo, mas vai focar nessa parte, né, de divisão, né, de polinômios. Principalmente, teorema do resto, tudo envolvido ali, né, com divisão. Beleza? Então, no item 2, tá aí, passamos o carro. Vamos lá. Item 3, funções. É isso aí, ó, funções. Aí ele coloca aqui, ó, funções elementares. Primeiro grau, segundo grau, modular, exponencial, logarítmica, gráficos, propriedades. Então, qual seria a minha dica aqui, nessa parte, de funções? Você vai estudar tudo, obviamente, e vai focar, essas aqui, ó, vai dar uma importância, né, pra essas aqui, ó. Primeiro grau, segundo grau, e exponencial. Legal? Você vai estudar tudo, e vai focar nessas aí, que eu marquei, tá? Na parte de equação do segundo grau, tá? Fica uma dica aí pra vocês, que é o que eu tô apostando aí. Dentre todas elas, né, o tema quente aí, seria a função do segundo grau, tá? A parte de vértice, né, o vértice da parábola. Como é que você faz pra calcular o valor máximo, né, como é que você faz pra encontrar o x do vértice, como é que você faz pra encontrar o valor mínimo, né, como é que você acha o x, o y do vértice, né, toda essa parte aí relacionada à parábola. E também estude, né, a parte do delta, né, a relação entre parábola, tá, e o delta da função. Pô, quando o delta é maior que zero, o que que isso vai influenciar na função? Quando o delta é igual a zero, o que que isso vai influenciar na função? E assim, sucessivamente. Então, essa parte, né, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Seguindo aqui com a vida, item 4, olha aí, ó, item 4, sistemas lineares, matrizes e determinantes. Aí ele colocou aqui, ó, propriedades e aplicações. Vamos lá. Sobre sistemas lineares, que que é importante o guerreiro, né, e a guerreira aí focar pra esse concurso. A parte de discursão. Você saber quando é que o sistema é possível e determinado, quando é que o sistema é possível e indeterminado, e quando o sistema é impossível, tá legal? Então, essa seria a dica sobre sistemas lineares. Parte envolvendo matrizes, né, parte envolvendo matrizes, tá? Operações e propriedades, né, você vai saber ali, em relação a operações, né, como é que se faz pra multiplicar, né, como é que se faz a multiplicação entre matrizes, soma entre duas matrizes, né, então toda essa parte operacional é muito importante que você domine, né, porque ele pode cobrar isso na prova. E também a parte da montagem de uma matriz, principalmente saber aplicar ali, né, as leis de formações, né, o tal do A e J. A e J é igual a 2I mais J, né, essa é a formulazinha que você vai usar pra montar a matriz. Então, é importante você também dominar essa parte inicial, tá? que nos livros, né, ou nos cursos vão te ensinar a montar ali uma matriz. E na parte de determinante, tá legal? Que é o valor numérico de uma matriz, é você saber calcular, né, como é que você encontra, né, o determinante de uma matriz 2x2, de uma matriz 3x3, né, e saber também as propriedades dos determinantes. Então, em relação ao item 4, seria isso, beleza? E o vídeo vai ficar aí, cara. Você tem o poder do pause, depois você pode ver novamente o vídeo e ir anotando. Marcão, você tá indo rápido. Não, não tô indo rápido, né? Mas você pode dar o pause e depois anotar com mais tranquilidade, beleza? Agora, vamos lá. O item 5 e o item 6, cara, são os mais importantes da tua prova, beleza? Nessa parte aqui da análise combinatória, você vai estudar tudo, tá? Tudo. E a parte de binômio, tá? Você pode dar uma relaxada, beleza? Você vai estudar, mas você não vai focar. Então, tudo, né, você vai estudar tudo e vai baixar a guarda ali no binômio. Você vai estudar ali só o básico de binômio. Eu acredito que não caia isso na sua prova, beleza? Então, essa parte de análise combinatória, tudo. Tudo. Item 6 também. Você vai estudar tudo, 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 tudo. E vai focar aqui, ó, na parte de semelhança, ó, parte de geometria plana. Você vai focar em semelhança, perímetro e área. Na parte de geometria espacial, você vai focar na área e volume dos sólidos geométricos. Legal? Principalmente do prisma, cilindro e cone. E na parte de geometria analítica, você vai focar na parte de distâncias, né? Principalmente a distância entre dois pontos, tá? Eu não acredito que ele vai se aprofundar muito nisso, não. Beleza? Se ele cobrar, ele vai cobrar uma coisa mais básica para vocês. Legal? E o item 7, para a gente finalizar aqui, o item 7, é a trigonometria, tá? Você vai focar, você vai estudar tudo, mas você vai focar essa parte aqui, ó. A parte de razões trigonométricas. Legal? que eu acredito que é o que vai ser cobrado, né? Como é que você acha o seno, como é que você acha o cosseno e como é que você acha a tangente, tá? E geralmente dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60. É isso que você tem que focar nesse item 7. Aí você está aí se questionando, Marcão, como é que eu vou estudar tudo isso? Pô, tem algum curso aí? Tem algum método que você ensina para a gente arrebentar nessa prova? Está aqui, ó. A resposta está aqui, ó. Você precisa, se liga na parada, agora é sério. Agora o papo é reto. Você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Pô, que metodologia é essa, Marcão? A tria de doméstio da MPP. O que seria a tria de doméstio da MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Legal? Vou falar uma a uma aqui para você, ó. Primeira técnica. Método dos 50. Ou método das marcações. Para que serve o método dos 50? Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, lá no nosso curso da PMB Bahia, a primeira coisa que nós ensinamos é você interpretar. Legal? Então, com o método dos 50, você aprende a interpretar. E por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Legal? Beleza? Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. A técnica R. Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver as questões. Qual macete você tem que utilizar? Qual é a ferramenta matemática que você vai usar? Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, R. Estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando ali os macetes, as técnicas de resolução. E, consequentemente, você acaba ganhando tempo na prova. E, cara, é o que eu falo, não é de um dia para o outro, mas você seguindo o método, num curto período ali, você já vai estar vendo o resultado. Você já vai começar a acertar ali 80% ou mais das questões. Então, é assim, interpretou, resolve. Legal? Interpreta, resolve. E a terceira técnica, Marcão, não precisa, né? Ou já sei interpretar, já sei resolver. Cara, a terceira técnica é a cereja do bolo. Para que serve a terceira técnica? A terceira técnica é a prática. Tá legal? Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o aluno aprende. Não tem como, cara, não tem como você estudar matemática para concursos sem prática. Por isso que você não aprende aí na concorrência. É muito blá, blá, blá. E aqui, nós vamos direto ao ponto, né? E como eu falei, num curto prazo ali de tempo, você já começa a detonar as questões. E não preciso nem falar, né? Você seguindo o método, você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Você deve estar aí se questionando. Marcão, isso não é verdade. Pô, não é possível. Pô, será que vocês realmente aprovam, né? Na parte aí de carreiras militares? Vocês realmente são uma referência? Cara, se eu não estivesse, né? Vivenciando a transformação na vida dos meus alunos, cara, com certeza eu estaria aí igual você, com essa pulguinha atrás da orelha. Eu sei que você já fez investimentos, né? Já pagou aí, já gastou o seu dinheirinho aí na concorrência. Mas, cara, olha isso daqui. Isso aqui mostra realmente que estamos no caminho certo. Ó, nosso amigo JR do Sertão da Bahia. Olha só. Esse é o nosso combustível. Bom dia. Vim agradecer a todos vocês que contribuíram para a minha aprovação. Fui aprovado no concurso da PM Bahia 19h20 com o cursinho de vocês. Governador já autorizou a convocação de todos. Abraços, caveira. Então, cara, é isso aí. Se você quer ter resultados iguais ao do nosso aluno e ser aprovado na PM Bahia, não perca tempo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos para você. Nós oferecemos um curso de matemática básica. oferecemos um curso de matemática focado na PM Bahia. Você vai ter acesso a um suporte tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. E mais três bônus. Já viramos a chave do curso. Já atualizamos de acordo com a FCC. Bônus 1. Você vai ter um e-book com questões comentadas de matemática. Bônus 2. Você vai ter um curso de exercícios. da banca FCC. E você vai ter no bônus 3 mais seis meses de acesso. Ou seja, um ano de acesso pelo preço de seis meses. Então, dá para você estudar tranquilamente até o dia da sua prova. E para mostrar para você que eu não estou mentindo, que realmente o curso vai virar a chave para a sua aprovação. Eu vou mostrar agora para vocês esse curso por dentro. Tá legal? Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês que o curso já foi preparado para você vencer. Tá legal? Para você realmente gabaritar a prova da PM Bahia. Então, tá aqui. deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso curso. Tá? Tá aqui. Vamos lá. Vamos dar uma passeada aqui pelo curso. Tá aqui. Temos o curso de matemática básica. Como eu falei, você vai abrir aqui o curso. Justamente é para aquele aluno que tem muita dificuldade para relembrar aquela matemática da tia Teteca. Clicou aqui, olha como é fácil. vai aparecer a videoaula. Tá? Embaixo tem o material. E como eu falei, você não está sozinho. Lá no final de toda a aula você tem o suporte tira dúvida. Você vai chegar aqui, adição, subtração, vai escrever lá a sua dúvida, vai anexar se tiver que anexar e vai enviar. Toda aula tem esse suporte. Tá legal? E dentro da própria plataforma você tem ainda um chat para entrar em contato com a gente. Então, como eu falei, você não está sozinho. Legal? Você não está sozinho. E vou te mostrar que isso acontece em outras disciplinas também. Vou pegar aqui a parte de matemática. ó, vou clicar aqui, ó. Aí tem aqui as aulas, tem aqui a aula, embaixo tem o material e lá no final, e lá no final, o suporte tira dúvida. Legal? Então, é tudo organizado para você realmente detonar a prova da PM Bahia. Legal? Agora, como eu falei, é com vocês. O Júlio está colocando aí o link, tá, do curso, né, caso você tenha interesse. e deixamos também aqui na descrição do vídeo, tá, tá aqui no chat e também aqui na descrição do vídeo. Beleza? Agora é com você. Beleza? Vá e vença. Tá legal? Estamos juntos aí, já mexemos aqui no curso para você arrebentar e agora é com você. Não é um gasto e sim um investimento. Legal? Não é um gasto e sim um investimento. Só que aqui, ó, não mostra, né, o valor do curso. Tá? Deixa eu ver aqui o valor do curso direitinho para vocês que ele só mostra os valores separados, né? Aí você já deve estar aí, meu Deus, quanto é que custa o curso? Tá? Ó, o curso, né, se fôssemos somar aqui todos esses valores, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Legal? Mas hoje você está levando tudo isso, né, por apenas 12 de 26 e 58. Legal? ou ou 2, 5, 7 à vista. Legal? Esse é o valor, né? Somássemos ali, né? Bom, mais de mil, mas nossa ideia é ajudar, então está aqui, ó. 12 de 26 e 58 ou 2, 5, 7 à vista. Legal? Agora é com você. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau.